...dista, iridologista e professor de iridologia, dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades, ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quintas, nas 20h às 21h, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Obrigado. ... E que tenha saúde, assim pela fé em Itália, igual! Eu sei do João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes, quando são 20 horas e 3 minutos, estamos aqui mais uma vez ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa já que se tornou consagrado no Rádio Brasileiro. Todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, você tem um encontro marcado com a saúde. E hoje, na nossa segunda edição semanal desse programa, estamos aqui com sempre um assunto novo, um assunto que é muito importante para a sua saúde, para a sua vida. E é uma oportunidade de aprendizado dentro das terapias ditas naturais, ditas alternativas, nós as consideramos terapias complementares integrativas. As pesquisas dizem, por exemplo, que nos Estados Unidos, mais de 80% da população americana já consultou, já passou com um terapeuta alternativo complementar. Por quê? Por que essa procura é muito grande? Porque já no século XIX, Thomas Edison, o criador da lâmpada, né? Thomas Edison foi o criador da lâmpada elétrica. Ele dizia, o médico do futuro não receitará medicamentos, mas sim alimentos. E já chegou esse futuro? Agora não é mais o médico do futuro, é o médico do presente. Hoje, os profissionais de saúde, que não se atualizarem e levarem as coisas para esse lado da investigação das causas, por que que estamos doentes? Tem hora que é preciso a cirurgia, tem hora que é preciso o antibiótico, tem horas que é preciso a emergência. Eu sempre brinco com os meus alunos. O que vale mais? A cerca bem baixinha antes do precipício ou as ambulâncias esperando lá embaixo? O que é mais importante? A cerca bem baixinha antes de um precipício, como medida de contenção ali, ou já a ambulância esperando lá embaixo? Depende do lado que você está. Se você já cruzou a cerca, se você já caiu no precipício, aí é a hora da ambulância. Aí é a hora da cirurgia. Aí é a hora do antibiótico. Mas se você ainda não cruzou a cerca, não caiu no precipício. Olha aqui uma cerca. Esta cerca, que a gente está brincando aqui, cerca baixinha, não é tão baixinha assim, não. A medicina natural, ela te orienta não a tomar remédio. As pessoas aqui querem, me pedem um produto, um suplemento, um chá, uma dica, e eu dou todas as segundas, terças e quintas. Mas, para nós, o que vale realmente são as pessoas que mudaram hábitos, que corrigiram as causas. Por exemplo, hoje à tarde, eu tive o retorno de uma senhora bem humilde, pobre. Ela consultou há três meses e pouco atrás. E ela disse, olha, eu não tive condição de comprar todo o tratamento. Eu fui comprando aos poucos. A família foi me ajudando, meu pai foi me dando. E eu fui comprando hora um, hora outro. Mas ela sofria, por exemplo, de hemorragias uterinas graves. De estar se esvaindo em sangue, ficando fraca, anêmica. E com o pouco que ela fez, mudança de hábito, mudança da alimentação, deixando de consumir proteína animal, que é uma coisa que estimula muito, né? A carne, o frango. Ela disse, eu não comi mais frango. Não é uma maravilha isso? E aí ela diz, olha, estanco, parou. Ela já estava em idade de parar a menstruação, 49 anos. Parou. Não está vindo mais hemorragia e só deu um sinalzinho, não veio mais. Estou bem, se sentindo super bem. E isso, para mim, é uma alegria muito grande. E aí eu recebo uma outra senhora que veio lá de longe, aqui, de Campinas. Há 20 anos tomando psicotrópico para a depressão. Há 20 anos. E aí ela disse que, visitando um psiquiatra, ela tentou mudar, tentou ir num outro, não era o dela. Aí diz que chega lá e encontra o homem da pasta preta, o representante do laboratório, na recepção. E ela tenta pedir alguma dica para o representante do laboratório. Aí ele citou aqui um grande nome da mídia. Sabe, fulano? Mora nos Estados Unidos. Jornalista conceituadíssimo. Trata-se a 40 anos de depressão. Lá nos Estados Unidos, diz ela, no meio da ciência mais avançada, faz 40 anos que ele toma remédio para a depressão. Aí ela, o que é isso? Pois eu fiz um desafio para ela, de libertar ela da droga. Não, não manda, não é para ela parar de tomar o remédio. Ela vai fazer o natural paralelo e o seu médico vai desmamá-la dos remédios químicos e ela vai se libertar da droga. Sabe, nós não podemos aceitar a doença. Ah, eu sou diabético. Ela chegou a dizer que isso é como diabetes. Não tem cura. Eu digo, quem falou que não tem cura? Quem falou que não tem cura, diabetes? Quem falou que não tem cura a pressão alta? Quem falou que não tem cura a uma enxaqueca? Por caminhos diferentes. Eu não indico remédio nenhum para curar. Eu indico estilo de vida. Quando eu indico algum suplemento natural, é para te ajudar a tirar o sofrimento momentâneo. Mas a cura não é isso. A cura é mudança de vida. Agora, se você não quer mudar de vida, então você prefere ficar com a dor, com a doença. Não dá para fazer milagre. Ok? Mas eu estou aqui para vos ajudar. Então, entre em contato conosco, participe. Mais uma vez, o WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa é 98118-5655. 98118-5655. Para quem vai mandar mensagem de fora da região de Sorocaba, que é o 015, então é o 1598118-5655. Você pode me acompanhar também pela live do programa. Na página do professor Edomar Cui. Edomar Cui. Vai lá, curte a página, compartilhe a página. Você vai encontrar ali a live, compartilhe a live. Marque seus amigos. Marque seus amigos para que possam também acompanhar o programa dessa noite. Ok? Tem gente ligando. Não posso atender ninguém aqui na hora do programa pelo celular, nem pelo WhatsApp. Ligação de áudio, de vídeo. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, agora ainda não, eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem. Que é o 33-18-9307. 33-18-9307. Estão me perguntando aqui. Marina, qual que é o telefone do consultório? O meu consultório fica na Rua Piauí, número 50. Rua Piauí, número 50. E o telefone do consultório? 33-26-1747. 33-26-1747. Esse é o telefone do consultório. Para quem liga de fora de Sorocaba, 0, operadora, 15, 33-26-1747. Vamos ver quem que já está comigo na live? Primeira pessoa, Sônia Zimmer. Maravilha, Sandra Barros Martins. Janete Cunico, as duas companheiras lá de Marechal Cândido Rondon. A Betânia, Maria Betânia, lá do Recife. A Teca Diamates, Rodrigo Zonato, vizinho do Silas, meu filho, lá em Curitiba. Estava vindo para a rádio falando com meu filho no telefone. Néria, querida Néria, lá da Baixada Santista. Cláudia Rosa, boa noite. Boa noite, Néria. Valquíria dos Santos. Maria Aparecida de Oliveira. Adaline Chirac. Lá do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. Edna Campos. Boa noite, Edna. Ah, lembrando, as pessoas que são daqui da região, que quiserem passar em consulta comigo e quiserem colocar o nome para o sorteio numa avaliação da sua saúde, peçam que nós vamos colocar o nome numa lista e, no final, faremos um sorteio. Beleza? Luísa Oliveira, querida no Rio de Janeiro. Boa noite, Luísa. Roque Rodrigues Acácio. Jussara Gapsky Flávia Reis. Roque Rodrigues escreveu. Boa noite, professor. Estou acompanhando o programa. Roque Rodrigues Acácio de Capão Bonito. Um abraço para o povo de Capão Bonito. Joadir Alves. Valdecire Almeida. Sempre na escuta, professor. Boa noite. A Flávia Reis. O que é bom para infecção? Infecção do quê, Flávia? Deixa eu ver se ela escreveu mais alguma coisa. Boa noite, professor. O que é bom para curar infecção? Ah, de urina. Minha filha de quatro aninhos está... Estou dando... Estou dando... Ah, não entendi o que você está dando. Não entendi. Mas, ó, o que você pode dar para ela? Quatro aninhos? Dá aí umas... Umas oito, dez gotinhas de própolis de hora em hora. Faça um chazinho de... Um chazinho de... Salsa e dá para ela, tá? Dá aí uma vitamina C de 500 miligramas a cada duas horas para ela, tranquilamente. Você poderia dar para ela? Você poderia dar para ela Aoe. É Omni Plus e Ego Life. Coisas aromatizadas que as crianças tomam bem. E isso trabalha muito bem a parte geniturinária de todos. Ok? Maravilha? Aline Bonini, boa noite. Graça Soares. A Rosane Aparecida, boa noite, professor. Estou aqui em Ourinhos assistindo o seu programa. Olha que maravilha, Ourinhos, São Paulo. Cláudia Pojanela, boa noite, professor Edomar. Ouvintes novos, que eu não lembrava aqui, hein? É bom sempre você dizer de onde. Ah, agora sim, entendi, Flávio. Ela diz que está dando três alho de manhã, tarde e noite. Três o quê? Ganhei os antibióticos, mas queria curar de forma natural. Pronto, acabei dando as dicas para você. Tá bom, minha amiga? Cuca Vieira de Moraes. Quem mais? A Rosane, de novo. Essa semana vi um grupo falando que quem tem tiroidite de Hashimoto não pode consumir o Logol. Verdade? É balela, não vai atrás. Pode continuar assim, sem problema. A Dona Edi Freitas, boa noite. Estou na escuta do seu programa maravilhoso. Na Bahia ainda, Dona Edi. Jani Mês. Olá, querido professor, estou aqui para matar a saudade e aprender mais um pouquinho. Maravilha, Jani Mês. Maravilha, Jani Mês. Maravilha, Jani Mês. Maravilha. Sandra Maria. Boa noite, professor. Estou te acompanhando. Flávia Reis. Cleonice Maria. Cleonice Maria. Eliana Costa Santos. Coloca meu nome no sorteio. Sou de Sorocaba. Eliana Costa Santos. É isso aí. Tem que pedir para colocar o nome no sorteio. Lúcia Rodrigues. Jani Souza. E daí, minha amiga, continua fora do Brasil? Está me acompanhando, mas está fora do Brasil? Tua menina está uma gatinha muito linda, hein? Maravilha. E no WhatsApp do programa, quem é que está aqui comigo? Quem é que está me acompanhando? Tá? Doutor Josmar Mariano, me acompanhando. Segura firme aí, meu irmão. Tá? Vamos lá? Vamos começar lá por baixo. Olha só quantas mensagens. Boa noite. Obrigado, professor. Professor, o que é bom para diminuir o ácido úrico? É o Luiz Sérgio na escuta. Ô, Luiz Sérgio. O negócio é o seguinte. Primeiro, tem que parar de comer as coisas que causam um ácido úrico. Ácido úrico, ele é um produto final da proteína, do metabolismo de proteína. Então, evite a carne. Os embutidos nem no pensamento. Depois, evite até mesmo o peixe, o frango. Os miúdos de frango, tá? E até o feijão demais, muito feijão. Principalmente o feijão preto, evite. E agora, anote aí. Compre aspargo fresco. Nas quitandas melhores, aqui, Luiz Sérgio. No seasa. Você encontra o aspargo verde, aquele. O aspargo parece uns bambuzinhos. Pega aí uns três, quatro... Como é que a gente dá o nome daquilo, né? Uns três, quatro aspargos. Corta em pedaço. Dá uma fervura aí de uns quatro, cinco minutinhos. Deixa esfriar e tome o caldo. Um litro aí por dia. Do caldo do aspargo. Fantástico pro ácido úrico. Chá de chapéu de couro com cordão de frade. Cordão de frade é meio difícil de encontrar, mas parece que lá na loja do meu amigo... Leandro, né? Da Vita Romi. Ali pertinho do Mercadão Municipal. Lá, eu vi que ele tinha esses... Cordão de frade. Pra baixar o ácido úrico. Fantástico. Chapéu de couro com cordão de frade. Outra coisa que você poderia usar seria o A ou E junto com o Ego Life. para baixar o ácido úrico. Beleza? O AOE, 50 ml em jejum. 50 ml à noite. E o Ego Life vem em forma de sachê. Dois sachezinhos por dia. Beleza? Quem mais que está aqui? Quem mais que está me acompanhando? Hã? Quem mais que está me acompanhando aqui? Só um pouquinho. Muita mensagem. Nessa época de propaganda eleitoral, de política, o pessoal enche o meu WhatsApp. Tem hora que dá vontade até de excluir a pessoa, bloquear essas pessoas para não mais me mandarem mensagens. Essas mensagens de política, né? Olá, boa noite, professor Edomar. Sou a Ocilia. Ó, segunda vez. Ocilia, de Sorocaba. Gostaria de saber. Meu esposo tem um caroço no braço, que é câncer de pele. Quase sempre sangra. Já foi no dermatologista e o remédio que passaram não foi bom. Só piorou. O que o senhor indicaria para ele usar? Já faz tempo que está assim. Meu marido está com 80 anos. Põe o nome dele para concorrer a uma avaliação. José Franco. Olha, amiga, o ideal seria avaliar ele pessoalmente, né? Mas assim, ó, sem conhecer o quadro. A ou é, 50 ml em jejum, 50 ao deitar, e também passar em cima desse caroço. Pode botar um algodão bem molhado no aoé e deixar um curativo em cima. E tomar também, e esse é meio carinho, UZO. U-Z-O. UZO. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. E é uma delícia. Hoje escutei tanta coisa da médica, saí de lá chorando. Fale uma coisa para mim, o que poderia usar para acabar com os biomas. Diz-se ela que tem. E a pressão alta, estou tão nervosa. Ô, minha amiga. Que isso, minha amiga? Você não pode se desesperar. Você é uma mulher de fé. Nem vou citar o teu nome aqui, mas você sabe, você está me escutando. Você é uma mulher de fé. Ainda existe um Deus em Israel, minha amiga? Por que você ir atrás dos deuses de Ekron? É. Por que você ir atrás dos deuses de Ekron? Tem solução, sim. Não se desespere. Só isso. Não se desespere. Só isso que eu lhe peço. Beleza? Depois eu vou falar no particular. Quem mais? Quem mais? Tá? Oi, professor. Boa noite. Estamos na escuta. Evelyn no sorteio. Boa noite, professor. Estou na escuta. Zamonel. Zamonel. Quero entrar no sorteio. Zamonel. Boa noite. Boa noite. Me coloca no sorteio. Eu tenho fé que vou conseguir. Mas quem que é? Quem que é? Só um pouquinho. É Dulce. Dulce. No sorteio. Boa noite, professor. Meu nome é Jesuel Luiz Fortes. Coloca-me no sorteio. Jesuel Luiz Fortes. Boa noite, professor. O que é bom para dor no olho? Sinto forte dor no caroço do olho. Coloca meu nome no sorteio. Neuza. Ô, Neuza. Vamos colocar o nome dela? Eu não sei se é um problema do olho ou é um problema de sinusite. Às vezes é a sinusite. Mas sem conhecer o teu quadro, Neuza, comece a tomar Omnivill. 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 Um sachê duas vezes por dia. Para garantir uma questão que possa ser uma sinusite, associe com o Omnivill. É o One Per Mil. One Per Mil. M-E-A-L. One Per Mil. Boa noite, professor. É a Fúvia. O que devo dar para meu filho que tem muito estique nervoso, ansioso, muito agitado? Que idade tem seu filho? Ah, ela tinha escrito ontem e não deu tempo. Onze anos. Onze anos. Poderia dar para ele? É Fúvia. Os seguintes florais. Anote aí. Traumagla. Trauma. Escreve trauma. Mais três letras. G-L-A. Traumagla. Mentalvita. Oito borrifadas de cada, direto na boca, três vezes por dia. Ok? Mas o ideal era passar numa avaliação. Colocamos o nome dele aqui. Boa noite, professor. Meu primo já fez cirurgia do coração. Depois de tempo, foi fazer exame para ver como estava. Não deu nem para fazer, porque o aparelho não passava na veia, porque já estava entuprido. Daí o médico achou melhor não mexer. Mas ir levando assim. Mas ele fica no oxigênio. Tem muita tosse, o que é bom para ele. Ele chama Ezequiel. Coloca o nome dele no sorteio. Ezequiel. O Deise, enquanto isso não acontece, se ele não for sorteado, comece a dar para ele A-Q-E-T-U-A. Dois sachês por dia. E mais Kenyan. Uma colher de sopa, três vezes ao dia com água. Vai dando esses dois para ele. Emiliana, lá do Rio Grande do Sul, na sintonia conosco. Boa noite. Gostaria de saber sobre o cloreto e sucupira. Eu comprei para a Dorna Juntas. Posso tomar? Sempre. Sou Regina de Sorocaba. Põe meu nome no sorteio. Pode tomar, sem problema, Regina. Ok? Regina de Sorocaba. Tá? E agora, rapidinho, eu vou liberar o telefone da rádio. Nova mensagem. 3318 9307. Já tem gente na linha. Neudi Bortoncelo, do Rio Grande do Sul. Um abraço. E a Selma Francisco pede para colocar o nome no sorteio. A Selma Francisco. Será que caiu a ligação? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, alô. Boa noite. E aí, tudo bem, Sr. Antônio? O que eu posso lhe ajudar hoje? Maravilha. Olha, para regular a função intestinal, eu gosto de dar, não é floral, é o psyllium. O senhor conhece? O psyllium. Se escreve P-S-I-P-I-L-L-U-M, psyllium. Ele é uma fibra. Uma colher de sopa pela manhã, outra à tardinha, com bastante água. E aí, tomar junto, quer dizer, durante o dia, o A.O.E. O A.O.E. Ele vai... Moringa, também é bom. Também é bom, sim. Contribui. Viu que maravilha? Que maravilha, Morinda, né? Que maravilha, né? O senhor tem que passar lá numa consulta. Posso deixar o seu nome aqui na lista? Beleza, valeu. Obrigado por estar conosco sempre. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. É com quem eu falo? Ô, seu Reinaldo, tudo bem? O que que eu posso lhe ajudar hoje? Isso. Então, tem uma rede de farmácias lá no sítio. É, o limão, eu digo sempre. É o rei dos temperos e o campeão dos remédios. Todo mundo deveria. E isso é o que eu mais gosto. Todo mundo deveria usar um limão por dia, pelo menos. Um, dois, três limões. É, o pessoal às vezes diz, ah, limão corta o sangue. Não, limão purifica o sangue. Tá bom? Claro, Reinaldo. Claro. Boa noite. Beleza, continue conosco. Uma boa noite. 33 18 9307. Olha quem tá aqui me acompanhando na live. Ela tá sempre aqui me escutando, né? Adriana Marisol da Silva. E a Gabi também tá me escutando? A Gabriele? E a Drimini? Beijo pra elas. Estão sempre ligadinhas aqui. Mas já tá na hora de elas dormirem. 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Com quem eu falo? Osvaldo, tudo bem? O que eu posso lhe ajudar, Osvaldo? É, na verdade, é 20 dias a cura do limão. Ó, o primeiro dia corta um limão, espreme, toma o suco de um limão. O segundo dia é dois limões. O terceiro dia é três limões. O quarto dia é quatro. O quinto dia é cinco. E cada dia aumenta um até o décimo dia, quando vai tomar dez limões no dia. Agora, no décimo primeiro dia, repete os dez. Depois, depois nove, depois oito, depois... Só que quando aumenta os limões acima de quatro, é bom dividir, não tomar tudo numa hora só. Agora, o senhor pergunta para o que serve um dos maiores depurativos do sangue. Colesterol elevado, triglicérides elevado, pressão alta, para desentupir os caninhos, prevenção do infarto, do derrame, do diabetes. É, é para limpar o corpo. Ressecado dos intersinos? Primeiro lugar, tem que comer muita fruta, muito mamão, até com um pouquinho de semente macigada, banana nanica, muita fruta. Tomar muita água durante o dia. Pede para ela tomar 40 ml de água por quilo de peso. E se ela tomar da água de Ibirá, só isso, praticamente já vai fazer o intestino dela funcionar. Aí, se necessário, poderia tomar cloreto de magnésio, poderia tomar o Aoe, que também ajuda a limpar os intestinos, ok? Maravilha, maravilha, maravilha. Leve a... Beleza, leve as coisas boas para ela também. Tá bom, meu amigo, o senhor Oswaldo? Claro, já foi colocado. Oswaldo de Araçoiaba, boa noite. 33-18-9307, mais uma ligação. Alô, boa noite. Tudo bem? Para aí, para aí, que eu estou lembrando dessa vozinha. É, a cabeça está fervendo aqui. Ai, 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 é de... É de... Votorantim. Não, errei. Ai, da Vila Hortência. Como é o nome? Fátima. Ai, a Fátima. Oh, me perdoa, Fátima. Mas também a Fátima ficou um tempão sem aparecer, agora que está aparecendo, né? Pois é, mas ela ficou um tempão sem ligar aqui. Agora, ela faz dias seguidos que ela está ligando agora. É verdade ou não é? É verdade. Então, viu? Mas e aí, tudo bem, Fátima? Já colocamos o nome da Evelyn aqui hoje. Pronto, Fátima. Vamos lá. Vamos lá. Fala. Ah. É. É, sim, claro. A melhor. Melhor. É, mas assim, ó. Ela está mamando no peito. Isso, então, mais importante ela tomar o leite materno, a mãe muita água de virar. E aí, quando for dar alguma aguinha para ela, que aos pouquinhos, a água de virar é a melhor, claro. Para quê? Para quê? Não, ela está com quantos meses? Então, eu não sei para que está dando chá para ela, não. Não, só se ela tiver muita cólica, aí um chazinho de erva doce alguma vez. Mas o chá... Não, ela tem que mamar no peito, em primeiro lugar, e depois, no máximo, uma aguinha para ela. Hum. É, mas não vejo necessidade. Não é hora ainda, não. É, dá leite materno, abundante, e trate a mãe. A mãe trata ela via leite materno. Olha aí, já ajudou. Tá bom? Vovó Coruja, hein? Beleza, boa noite, Fátima. Igualmente. 3318-9307, ainda está liberado para você. Tem mais uma ligação já? Caiu, caiu, né? Mas dá tempo de ligar novamente. 3318-9307. Doutor Vanderli está me acompanhando? Que honra, lá de Ponta Grossa, no Paraná, médico, ginecologista, acho que é, obstetra, né? Mais uma ligação? Alô, boa noite. Com quem eu falo? Oi, Cida, tudo bem? O que que eu posso te ajudar hoje, Cida? Ah, ele faz mal para o problema, mas o rim faz uma... Só faz bem. Entendeu? Faz mal para o problema do rim. Mas para o rim, a água mineral é uma benção. Ajuda a expirir pedra do rim, ajuda a limpar os rins. Por favor, quem é que ele falou isso? É, será que... Você tem muito dinheiro? É, porque de repente estão com outras intenções aí com você. Não vai atrás, é balela. A água mineral Ibirá é um dos grandes limpadores dos rins. 10.24 de pH. Tá bom? Do sódio? Ah, é o pessoal que não entende balela nenhuma, não entende bolufa nenhuma aí de nutrição. Sódio, o alimento, não tem nada a ver com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha refinado. Isso é outra história. Cloreto de sódio faz mal para o rim. Agora, sódio do alimento, nunca. É como se eu dissesse, não coma beterraba, que beterraba faz mal para o rim, faz mal para a pressão. Pelo contrário, beterraba ajuda a baixar a pressão e é uma grande fonte de sódio alimentar, a beterraba, a berinjela. Tá bom? Claro, Cida. Boa noite. Boa noite, 33 18 9307. Minha amiga Úrsula Emília Litaif, lá do Amazonas, me acompanhando aqui. Boa noite, minha amiga, que maravilha. Mais uma ligação. E aí nós vamos entrar no assunto da noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Pode falar com quem eu falo? Tá cortando a ligação, meu amigo? Eu acho que o senhor tá no celular, numa posição ruim aí, hein? É, não consegui. Não tô conseguindo lhe ouvir, meu amigo. Não deu, não deu. Infelizmente, não deu. Que pena, né? Puxa vida, parece que ele tá ligando do sítio. Alô, boa noite. Agora melhorou. Com quem eu tô falando? A Mauri. Da onde, a Mauri? Da onde? Sorocaba. Você já ligou aqui antes, a Mauri? Primeira vez. Maravilha. Vem me acompanhando há quanto tempo? Maravilha. E o que que eu posso lhe ajudar hoje? O senhor está acima do peso? Não, não. Não? Não. Será que o senhor não dorme de boca aberta à noite? O senhor não vê, né? Tem que ser outra pessoa pra ver isso. Porque assim, às vezes, a pessoa dormindo de boca aberta, seca a boca. Outras vezes, é um refluxo que sobe do estômago para o esôfago e vem até a boca e também resseca a boca, entende? Hoje eu vou falar o assunto, é sobre o refluxo. Daqui a pouquinho. A sua ligação é a última. Eu já vou falar sobre o refluxo. Então, de repente, o senhor presta atenção no assunto que vai ser importante para o senhor hoje. Tá bem? Agora, comece a tomar, comece a tomar, Mauri. A, o, é. 50 ml em jejum e 50 ml na hora de dormir à noite. A, o, é. Três letrinhas. Tá bom? Valeu. Botamos o seu nome na lista aqui, Mauri. Valeu. Boa noite. Maravilha. Quem deixar o telefone liberado vai a noite toda ligando aqui, né? É uma maravilha saber que muita gente está me acompanhando. Bom, olha aqui, ó. A Úrsula lá escreveu. Obrigada por essas informações, doutor Tomás. Deus abençoe. Valeu. Bom, hoje a minha proposta é falar sobre DRGE. O que que é isso? DRGE. E na chamada do programa, eu até coloquei aqui na live, você pode estar sofrendo disso. Por que que eu resolvi falar? Porque hoje foi um dia de muito atendimento no consultório. E várias pessoas reclamando de sintomas que, quando eu examinei a íris, eu fotografei os olhos, eu mostrei a alteração na válvula cárdia, na boca do estômago, e a pessoa diz, mas será? Mas não é possível. O cara veio lá de Campinas, e eu mostrei na íris dele onde estava o problema dele. DRGE é a doença do refluxo gastroesofágico. É uma das manifestações clínicas mais comuns dentro das doenças que afetam o sistema digestório. As estatísticas médicas apontam que cerca de 45% a 50% da população ocidental apresentam sintomas que podem estar relacionados com esta disfunção. Qual que é o sintoma da DRGE? O sintoma clássico, você vai para o médico, o médico já atesta o sintoma clássico, que é o quê? A azia, queimação no estômago, que o ácido sobe e queima o esôfago. Esse é o sintoma clássico. Mas tem muita gente que não tem esse sintoma. Por exemplo, hoje, esse cidadão que eu atendi lá de Campinas, ele tinha muitos gases e a pressão intraabdominal fazia dar um refluxo alcalino, não um refluxo ácido. Ele achou interessante, refluxo alcalino. É, e ele estava tomando antiácido. E qual que era o sintoma dele? O sintoma dele? Um pigarro, toda hora. Sabe aquela coisinha que te incomoda? E ele diz que já foi no gasto, o gasto mandou para o otorrino, o otorrino mandou para o gasto de novo, está tomando remédio agora, o outro gasto disse, não, o remédio não está dando efeito, volta para o otorrino, e ele fica para um lado e para o outro. E eu cheguei no olho e vi na hora, em cinco segundos. Mas tem gente que não tem esse sintoma também. Tem gente que tem uma dorzinha funda, aqui junto ao externo, esse osso aqui da frente, uma dorzinha funda na boca do estômago, como dizem, e essa dorzinha irradia para o peito lado esquerdo. Peito lado esquerdo? Já fica tremendo pensando que é um problema coração. E eu falo válvula cárdia, o leigo pensa, cárdia, cárdia é cardíaco, não tem nada a ver, a válvula cárdia é o esfínter de entrada do estômago. Aquela dorzinha retroesternal que às vezes sobe para o lado do pescoço, parece que dá um engasgamento. Tem gente que vive se nauseando toda hora. Qualquer coisinha tem náusea, ânsia de vômito. E às vezes, como resultado desse refluxo silencioso, alcalino, a pessoa tem, os velhinhos principalmente, e as crianças, elas têm afecções respiratórias de repetição. Por quê? Porque o refluxo vai para o esôfago, chega até a traqueia e acaba muitas vezes sendo aspirado para os condutos bronquiais. Agora, tem gente que tem mau hálito. Vai no dentista, trata a boca, tudo, e o mau hálito, a válvula cárdia aberta, o cheiro do estômago regurgita para a boca. E tem gente que tem uma acidez tão grande que queima a língua, que desgasta o esmalte dentário. Eu tenho dentistas me escutando nessa hora. E pode estar, ou não, associado a uma hérnia de ato. A hérnia de ato é uma coisa que tem aumentado muito nos últimos tempos. É muito comum nas pessoas que têm uma flacidez na musculatura interna. Falta de elemento conectivo. Mas e quais são as causas, então, da DRG? Tem muitas. Em adultos, em pessoas já, por exemplo, o tabagismo, o cigarro, o alcoolismo, o estresse. Agora mesmo, atendi uma senhora com esse refluxo, agora à tarde, uma professora, uma coordenadora pedagógica. e aí eu fui fazer uma anamnese alimentar nela e fui colocar para ela, eu digo, olha, a receita mais cara, vou lhe dar aqui, e aí eu escrevi para ela que ela precisava mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Eu não tenho tempo. Eu digo, então tem tempo para a doença. Então já tem tempo para esse refluxo. Pronto. Tá? Quando você tem muitos gases, e eu fui direto no problema dela, eu mostrei que ela não tem excesso de acidez, que ela tem falta de acidez digestiva, e aí falta de enzimas e provoca muitos gases. Por exemplo, feijão, ela já disse que não pode mais comer, só toma o caldinho de feijão. Porque se ela comer feijão, dá gases. E o aumento da pressão intra-abdominal, aquela pessoa que vive estufada, isso favorece ao refluxo. A hérnia de ato, que é um problema mecânico, que ocorre ali de aquele espaço onde passa o esôfago dentro do diafragma, rasgar-se, né? Herniar-se, dá uma hérnia, isso pode provocar a DRG. O uso de certos medicamentos farmacêuticos. Quando a pessoa já é flácida, por exemplo, a mulher grávida tem muitos sintomas. Eu tenho uma amiga aqui que eu examinei o olho dela, ela ainda não era mãe, e o olho dela é nossa, é um olho lindo de ver, mas muito frágilzinha a musculatura interna, e eu disse para ela, o dia que você engravidar, você vai ter muitas manifestações de refluxo. Ela passou quase a gravidez inteira tendo refluxo, porque ela já era, vamos dizer, vulnerável para isso, aí a gravidez força, e aí mais o refluxo ainda. E o excesso de acidez gástrica. Só que eu quero dizer que a grande maioria das pessoas não sofre de excesso de acidez no estômago, pelo contrário, eles sofrem de falta de acidez. Mas muitos por conta própria saem tomando antiácidos. As consequências do refluxo, da doença do refluxo gastroesofágico, a primeira delas é essa queimação que pode ser tanto na hiper quanto na hipoacidez. quando esse ácido regurgita, regurgita, regurgita para o esôfago, o esôfago não é lugar de acidez. O estômago é lugar de acidez. O duodeno, o intercílio delgado, não é lugar de acidez. Mas quando essa acidez reflui para o esôfago, provoca a chamada esofagite. a queimação, a ardência, muitas vezes corrói o esmalte dentário, como eu disse, provoca mau hálito, provoca esse esse pigarro ou outros problemas respiratórios. Nos idosos é muito comum pneumonia, nas crianças que sofrem de refluxo. Só que se esse ácido fica sempre voltando para o esôfago, ele pode provocar uma ferida no esôfago. Uma úlcera no esôfago. E aí o médico faz a endoscopia e vê e tira um fragmentozinho para fazer exame e ele encontra ali no esôfago células epiteliais do intestino no esôfago. Opa! isso não é isso. Se chama metaplasia intestinal. Célula lá do intestino no esôfago. O nome disso é esôfago de barreira. O nome dessa úlcera que provoca essa transmigração de células intestinais, esôfago de barreira. esôfago de barreira. Quando eu vejo esse sinal, ó, troca as orelhas. O burro quando está desconfiado troca as orelhas. Dali para um câncer de esôfago, se não cuidar, se não tratar em tempo, é dois toques. Tá? Qual que é a solução para quem sofre da DRGE, da doença do refluxo gastroesofágico? Na medicina convencional, é recomendado algumas medidas comportamentais e tratamento medicamentoso. as medidas, as recomendações comportamentais, dentre elas destacam-se levantar a cabeceira da cama em torno de uns 15 centímetros. Né? Eu atendi uma senhora lá no Rio Grande do Sul, já madura, aposentada, bem gordinha, e esse sofre mais ainda, ela dormia sentada. Mas dormir sentada não descansa. Sabe? Só levantar 15 centímetros na cabeceira da cama, para ela não era suficiente. Então, ela tinha que dormir sentada. Que horror! aí eles recomendam a moderação no uso de alimentos gordurosos. Se você come fritura, isso não é legal. A cafeína é um problema para quem sofre de refluxo. Hoje veio uma senhora lá de Campinas, veio a família, e ela disse que tem acompanhado muitos meus vídeos no YouTube. E tem um vídeo que eu falo aí dessa DRGE. E aí ela ela disse que bebia água com gás. E eu era viciado em água com gás. Não é legal para quem sofre de refluxo. E a bebida alcoólica, então, nem se fala. Tá? Convencionalmente, os médicos recomendam a pessoa dormir somente duas horas após as refeições. diminuir o volume das refeições, comer pouco, evitar o cigarro, emagrecer, se for o caso. Mas, na minha prática, o que mais se vê é o tratamento medicamentoso com os antiácidos. mas nem sempre é a hora do antiácidos. Tá? A primeira regra a ser seguida pelos portadores da doença do refluxo gastroesofágico, eu já falei e vou repetir aqui no rádio, aprender a beber os alimentos sólidos e mastigar os alimentos líquidos. Pensou que eu, no meio de tanta palavra, troquei as bolinhas aqui? Não! É isso mesmo que você ouviu, beber o alimento sólido e mastigar o alimento. Como assim, professor? é a mastigação, meu amigo, minha amiga. Mastigar, mastigar, mastigar os alimentos sólidos até transformá-los em líquidos. É a regrinha das 50 mastigadas por bocado. E alimentos líquidos, que eu não recomendo muito, embora eu possa gostar, por exemplo, uma sopa. Eu gosto de sopa, mas não é saudável. Vitamina de frutas. Usei muita vitamina de fruta na minha vida. Lá no Rio Grande do Sul, sabe como é que é chamado a vitamina de fruta? Batida. Chega no balanchonete e pede, me dá uma batida aí. Batida aqui é bebida alcoólica, né? Quando você bate a fruta no liquidificador, com água, com leite, com leites vegetais, não importa, quando você termina de bater, como é que ela fica no liquidificador? Ela fica paradinha? Ela fica espumejando. Ela fica assim, ó, soltando bolha. você produziu ar naquele processo de bater, de agitar. E aí, esse ar, você vai engolir? Agora, circunstancialmente, você vai tomar uma sopa na casa de alguém, um creme, um mingau, uma vitamina de fruta? Faça de conta que é uma coisa dura. Enjole, enjole na boca, ensalive bem, como se estivesse mastigando líquido. Só esta primeira regra já resolve muito do seu problema de refluxo. A segunda regra, eu recomendo, hoje eu disse para a senhora do estômago lá, tome água de birá que cai como uma luva no seu estômago. Mas aí, eu disse para ela, ela não conhecia água de birá. Tome até meia hora antes do almoço e aguente duas horas depois do almoço sem água. Ah, não, ela já chiou na hora, reclamou. Tem que comer tomando alguma coisa. Isso é quem come rápido. duas horas. Nem água, nem chá, nem suco, muito menos refrigerante e bebidas gasosas em geral. Então, a segunda regrinha é não tomar líquido nas refeições. Outra regrinha importante, não misturar alimentos incompatíveis na mesma refeição. O líquido com sólido, o doce com sólido, a sobremesa, faz muito mal e nem as frutas com as refeições salgadas. E um pouco antes, eu perguntei para ela, o que a senhora come no almoço? E ela, o que a senhora gosta de comer? Ah, eu gosto de comer salada com manga dentro, ela disse. Manga no meio da salada? Muita gente faz salada, você vai nos restaurantes, os colegas nutricionistas que são, às vezes, grandes restaurantes, eles colocam ali frutas no meio da salada. Então, o que eu estou falando agora, eu não estou falando como nutricionista, porque na nutrição eles não acreditam nisso, mas a minha experiência de quase 30 anos, me dê esse voto de confiança, tire o líquido da refeição, a nutrição diz que um copo de água não tem problema, tire o doce com salgado, não misture doce com salgado, na nutrição, lá no hospital mesmo, venha a beleza, tire a fruta com a comida, a nutrição manda comer laranja com feijão. Então, eu não estou falando como nutricionista, eu estou falando agora como terapeuta, me dê um voto de confiança, não coma frutas junto com a refeição salgada, exceto as oleaginosas, abacate sem açúcar, é uma fruta, coco natural, é uma fruta, castanha, nozes, as oleaginosas em geral, tá? Outra coisa importante, fruta é um alimento saudável, mas procure e não misturar muito as frutas, por exemplo, frutas ácidas com frutas doces na mesma hora, evite. O corpo gosta de simplicidade, não coma laranja com banana, tão comum na salada de fruta, né? Abacaxi com mamão, evite. Outra coisa, existe três frutas que nós as denominamos de monofágicas, a melancia, o melão e a uva são frutas hiperhídricas com muita água, então evite, evite comer melancia, na hora da melancia, só melancia, você tem que ter certeza que teu estômago tá vazio, só melancia, a hora da uva, só uva, a hora do melão, só melão, evite comer melancia com pão. Eu tenho cada situação já que eu presenciei dessas misturas, a pessoa diz, mas é bobagem isso, eu sempre misturei, nunca aconteceu nada. Eu já, não é pra fazer isso, eu já passei no sinal vermelho, fechado, né? Algumas vezes nunca aconteceu nada. Uma hora dessa acontece. Ah, e eu sempre recomendo também banir da dieta o açúcar branco, o café, os cafeinados, o chimarrão lá no sul, as bebidas chantinadas, e eu tenho um livro lá de um médico que o nome do livro é Barriga de Trigo, e ele diz que o trigo é um dos grandes causadores, a farinha do trigo de hoje, o pão, o biscoito, a pizza, o macarrão, é um dos grandes causadores do refluxo. Ah, não, bom, então continua se dizendo. Experimente, dá um tempo. E rapidinho, a última regrinha. O primeiro consenso brasileiro sobre doença do refluxo gastroesofágico recomenda você dormir duas horas após a última refeição. O doutor Hiromi Shinya, famoso médico japonês, sou um fã dele, no seu pequeno livro A Dieta do Futuro, ele recomenda que a última refeição deve ser leve e você deve fazer a última refeição, quem sofre dessa doença, cinco horas antes de ir para a cama. E você não deve ir dormir depois das dez da noite. Então, quer dizer, a última refeição, cinco horas da tarde e ainda bem neve. Ah, mas eu não aguento ficar sem comer à noite. Aguenta, aguenta, não morre de fome. E aí, se você já está sofrendo com essa queimação, com esse refluxo, aí tem alguns suplementos que vão te ajudar. Por exemplo, Azeanon, eu já falo muito aqui, tem um floralzinho lá no consultório que eu sempre recomendo, Antilect, pessoas que comem muito, por exemplo, feijão, qualquer coisa que proteína dá muito estufamento, empachamento de gases, e aí esses gases favorecem o refluxo. Então, Antilect, Antilect, Antilectina. O Hepatoagla, o outro floral que trabalha muito na azia, no refluxo. Pessoas que são muito empachadas, o digere bem, é o outro floral. o AOE cai como uma luva no estômago. A minha pequena estava com problema de intestino, vomitou, quinta-feira na escola, pronto, levei para casa e comecei a dar AOE uma colher de hora em hora para ela, tem sete anos, mais algumas coisinhas ali, pronto, já normalizou, está boazinha. e é gostoso de tomar. Então, assim, teve um rapaz que veio aí do ABC e eu dei para ele a sugestão desses suplementos e dali um tempo ele voltou, fez meia boca o tratamento. Melhora, quando faz? Voltou a ter problema, me procurou de novo, eu dei o tratamento, agora a última vez ele voltou, ah, porque eu não sigo, aí eu passei uma nova orientação e escrevi o último tratamento bem em letras grandes para ele. Atitude. Esse era o tratamento para ele. Não é remédio natural, é atitude. Se não mudar hábitos, não dá para fazer milagre. Para quem sofre do DRGE, observou essas regrinhas e vai tomar água de Ibirá 50 ml por quilo de peso, aliás, 40 ml por quilo de peso, aumentando aqui, hein? 40 ml por quilo de peso, né? Tome água de Ibirá por três meses, adeus. Refúgio olha aí, daí perdi o meu cliente lá no consultório, porque resolveu com mudança de hábito e água de Ibirá, só que depois você vai ter resultados, vai me trazer outras pessoas. Vamos beber água de Ibirá? Passei da hora. 30 33 15 25 é o telefone da distribuidora San Romano de água de Ibirá para Sorocaba e região. 30 33 15 25 ontem, quando eu saí daqui, teve pessoas aí longe daqui, lá no Nordeste, queria saber onde tomar água de Ibirá. Né? Infelizmente, não tem no Nordeste ainda. Já tem no Rio de Janeiro, já tem Curitiba, já tem Campinas, tem em Dayatuba, onde o pessoal estão me ouvindo lá através da Rádio Rainha do Sol, que está, vamos dizer, em sintonia, passando esse programa agora lá. Um abraço para o povo de Ibirá. A Vanessa está aqui me acompanhando. Então, vou hidratar minhas cordas vocais com água de Ibirá e escutar uma linda mensagem musical e eu já volto para responder as tuas perguntas. uma linda de Ibirá e eu já volto com água de Ibirá e eu já volto a liberdade e eu já volto e eu já volto Amém. 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 A Cláudia Pojanela, de juiz de fora, está dizendo que o filho sofre de tosse e o médico diz que é refluxo. Então, o programa de hoje serviu para vocês, não é, Cláudia? Thalia, querida, diz aqui ela. Olha só. Olha o que a Thalia me diz. Boa noite, Edomar. Quer chuva por lá? É só pedir. Está chovendo muito aí? É. Valeu. Valeu. Quem mais? Marli Gabriel Lopes. Está melhorando. Valeu com o tratamento. Valdecilia. Professor, o que seria bom para dentes sensíveis? Está incomodando muito. Estou fazendo bochecos. Estou fazendo bochecos com água oxigenada a 10 volume, a 3%, 3 vezes o dia. O que mais posso fazer? O que mais posso fazer? Sexta-feira do feriado? Sexta-feira do feriado, indo para o Rio de Janeiro. Dona Adir, querida, quanto tempo que não vi a senhora aqui, Dona Adir. Doutor. Rosália Maria, boa noite. Clarice Comanduli, de Porto Alegre. Samuel Cunha, meu sobrinho. Lá de Rolante, Itaquara. Rosália Maria, doutor, tenho artrite reumatoide fibromialgia. Não fico um dia sem as terríveis dores. Da onde é a Rosália Maria? Da onde ela é? Sorocaba, coloca o nome dela. Rosália Maria. Será um prazer te libertar dessas dores, Rosália. Você não nasceu para viver com dores. A fibromialgia é resultado de um corpo ácido com um emocional desequilibrado. E a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, também é contexto dessa mesma situação. Ok? Quem mais aqui? Noêmia Silveira. Só um pouquinho que travou aqui. Noêmia Silveira. Sandra Franco. Daís e Duarte, boa noite. Lúcio Donizete Lara. Maria de Fátima Carvalho. Edson Yante. A Tatiana e Cerezini. Cerezini, de novo. Edomar gostaria de saber sobre furuncro pequeno. Ah, não. Por que isso acontece? Eu, quando era pequena, quatro ou cinco anos, tive muito. Tudo no bumbum. É uma infecção. É uma infecção. Tem tratamento natural fantástico para essa infecção. Ok? Tem que limpar o sangue, como dizia antigamente. Limpar a linfa. Rose Eloy. Boa noite. A Úrsula, de novo, pergunta o que vem a ser o Aoe. É uma combinação de aloe vera com outros nutrientes, Úrsula. Lucimara. Só um pouquinho aqui que está travando o negócio. Lucimara Diniz. Coloca o nome do meu pai, Claudinei. E da minha mãe. É só um nome por pessoa. A Rosália pede para colocar o nome. Nós já colocamos o nome da Rosália Maria de Sorocaba. Meu filho Silas e a Elisete, lá em Curitiba. Raquel Amolinário de Azevedo. Ivone Carraro Ferraz. Professor, coloca meu nome no sorteio. Não perco um dia seu programa. Ivone Carraro Ferraz. Richard Santos. Valeu, meu jovem. Margarete Waltrich. Rose Lima. Nossa ex-aluna. Está trabalhando firme, né? Opa, travou o negócio aqui agora. Para aí. Está meio um negócio ruim aqui hoje. Marisa Rocha. Professor, meu sobrinho é alcoólatra e tem úlcera, duodenal e agapilore. Isso é perigoso? A úlcera sempre é perigosa, né? Agapilore todo mundo tem, quase todo mundo tem. Dá o AOE para ele e para ajudar a libertar ele do álcool. Suco ou chá de couve. Suzy Queiroz. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Suzy Queiroz. Eloísa Moraes. Boa noite, professor. Eloísa de Amargosa, na Bahia. A naturopata e iridóloga. O que o senhor me diz sobre a cevada no lugar do café? Tudo bem. Mas é tomar água preta. Não faz mal como o café. Mas é tomar água preta para quê? Favorece o refluxo. Tomar junto com bolacha, com pão. Márcia Valéria, Olinda Camargo. Boa noite. Amo esse programa. Coloca meu nome no sorteio. Olinda Camargo. Leninha Rocha do Recife. João Carlos, meu amigo de Itu. A Márcia Valéria. Boa noite. Márcia Valéria. Coloca o meu nome, por favor. Márcia Valéria. Raquel Amorinário de Azevedo. Rose Presti Costa. Boa noite. Maria Antônia Souza Jardim. Boa noite. E agora as últimas mensagens do WhatsApp. Boa noite. Já sou sua paciente. Meu nome é Luciene. Estou fazendo a terapia. Meu esposo quer participar do sorteio. O nome dele é Márcio. Márcio. Boa noite, doutor. Quero participar do sorteio. Quem é? Rosária. Já colocamos seu nome, Rosária. Boa noite. Põe meu nome no sorteio. Evani Capote. Eva Capote. Boa noite, professor. O que é bom para a figa do gordo? É a Denise. Coloca meu nome no sorteio. Lecitina granulada pura. Uma colher de sopa de lecitina no café da manhã. Outra no almoço. Outra na janta. E também Kenyan. Uma colher de sopa num copo de água. Três vezes ao dia. Quem tem gastrite pode tomar limão. Aí precisa avaliar pelo olho. Saber se é a gastrite ácida ou alcalina. Boa noite, doutor. Estamos ouvindo o senhor. Eu fiz o tratamento do limão e eu sarei da gastrite. Quem que é que está escrevendo aqui? Puxa, eu lembro da fisionomia e não lembro do nome. Eu lembro da fisionomia e não lembro do nome, parece. Eu já vi essa, mas não colocou o nome aqui. Boa noite, senhor Edomar. Parabéns pelo programa, pelas importantes dicas para a saúde. Somos ouvintes do seu programa pela rádio. Poderia colocar o nome do meu filho? Nicolas, no sorteio? Sérgio Inagava. Jardim Nair Sorocaba. Então, Nicolas. Nicolas, no sorteio. Rapidinho. Boa noite, Edomar. Coloca meu nome no sorteio. Andréa Oliveira. Andréa Oliveira. Quem mais? Quem mais? Rapidinho, que já está esgotando o tempo aqui. Puxa vida, o pessoal manda muita mensagem que me atrapalha. Né? É, só um pouquinho. É, boa noite. Quem fez quimioterapia pode tomar água de virá? Hã-hã. Deve tomar. Não pode. Deve tomar. Porque a quimioterapia é uma das coisas que mais acidifica o corpo. E a água de virá é para alcalinizar o corpo. A Heloísa diz, sou sua fã. Maravilha, Heloísa. E as últimas mensagens aqui. A Marli pede para colocar o nome do esposo. A esposo, a Milton. Maria Antônia Souza Jardim. Edomar. Ela botou Edemar, mas é Edomar. Eu tenho uma coceira na cabeça há muito tempo. Ela vai e volta. Agora faz alguns meses que apareceu e não para. Já passei em dois dermatologias e não adiantou. Tira o leite, o açúcar e o trigo da sua vida, amiga. Talvez isso já resolva. E outra coisa, 30, 40 minutos antes do banho, esprema suco de limão no couro cabeludo, massageia o couro cabeludo e bota uma touca até a hora do banho. E depois você lava. A Úrsula, lá de Manaus, escreveu. Suas dicas e informações foram muito importantes para quem tem DRGE. E para quem atende paciente com esse problema, ela é fisioterapeuta. Maravilha! Saudações, minha irmã! Tá? Bom, é a hora de chegar ao fim do programa. É a hora do sorteio, né? Rapidinho. Tiago no sorteio. Tiago no sorteio. E vamos ao sorteio da noite agora. Deixa só abrir o aplicativo. Tá? Só um pouquinho. E agora vamos lá. Primeiro sorteado da noite. Número 11. Olha como tem saído esse número. 11. 11. Reinaldo. Ô, seu Reinaldo. Ligou aqui, ó. Reinaldo. E o segundo nome. Número 4. Zamonel. Reinaldo e Zamonel. Precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone do consultório. 33 26 17 47. 33 26 17 47. Gente, por hoje era só. Se papai do céu permitir, quinta-feira estarei aqui novamente. Boa noite a todos. Isso.